Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Silvaneiro, professor de sanfona e músico profissional. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Hoje, o Modão Talks em meio do Paraná, paixão proibida. Espero muito que vocês gostem, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho para não esquecer. Ó, vem cá, desejo surpreender todo mundo fazendo aquele acompanhamento de toque de sanfona. Fazendo uma base, tudo que eu vou fazer nesse vídeo aqui, depois eu vou fazer aqui no meu vídeo. Aula de sanfona.com, vem conhecer o meu curso, chame a nossa equipe lá no WhatsApp, que você me deu um desconto exclusivo, que eu vou começar agora de meijar. Então, é que eu vou fazer um vídeo no meu canal de sujeito. Beleza? Então, bora no Modão. Vai pegar aqui, ó, do Ré, Ré, Mi, Fá, Atenido, Sol, Lá. Quando for pro Si, vai entrar em terça, Sol com Si. Então, ó. Vai entrar em Lá com Dó. Voltou no Sol com Si. E vai fazer o Si com Ré, com o clichêzinho. Então, ó. Certo? Essa é a primeira frase. Lembra de uma coisa. Nessa aqui não, ó. Ó, é. Olha o tempo pra você não perder. Eu vejo muita gente tocando essa música assim, ó. Não. É. Tem uma diferença, tá? Então, toma muito cuidado com essa pequena diferença aí. Certo? Porque se você for fazer isso aqui, ó. Isso aqui meio que já tá fora do compasso que a banda vai entrar. Se você fosse tocar com alguém, né? O cara teria que esperar e fazer esse ritmo. Agora, quando você faz aqui, ó. Você já pede pro cara aquela Guarânia, né? Então, essa é a primeira frase. Quando você fez o clichêzinho. Ele vai repetir novamente essa frase oitavando. Pegando do Ré. Mi. Fá sustenido. Sol. Lá. Então, ó. Tá vendo, ó. Quando você chegou aqui, ó. No Sol com Si. Em terça. Você vai entrar em sexta agora. Aqui eu já vou começar a terceira frase. Então, a segunda você vai só repetir. E aí. Pegou o Mi com o Dó. O Ré com o Si. E o Dó com o Lá. Em sexta. E vai fechar o Lá com o Dó em clichê. Então, mais uma vez. Essa é a terceira frase. Então, vamos repetir até aqui. Primeira. Segunda. Terceira. Agora, a última parte. Aqui você vai fazer uma jogada de sexta. Tem que ser bem feitinha. Com os dedos bem separados. E individualmente. Um fazendo a sua parte. Não com a mesma digitação. Então, ó. Presta atenção na parte final. Vai pegar o Ré, Mi, Ré, Dó sustenido. Aí vai entrar, ó. O Fá sustenido com Ré. O Mi com Dó. O Ré com Si. O Dó com Lá. Vai voltar no Mi com Dó. E vai fechar no Ré com Si. Então, ó. Você perceber que eu troco os dedos. Eu não fico com a mesma digitação. Isso é importante, tá? Agora vai pegar o Dó com Lá. O Si com Sol. O Fá sustenido com Lá. Voltou no Dó com Lá. E o Sol com Si. Tô repetindo. Terminando a música agora. Dó com Mi. Si com Ré. Lá com Dó. E o Sol com Si. Em clichê. Ok? Então, repetindo agora todas as frases. Preste atenção. Primeira. Segunda. Terceira. Final. Tranquilo? Baixo. Ritmo de Guarana começando no Sol. Tá vendo? Ré. Pica no Ré. Volta pro Sol. Então, você viu que o maior tempo dele vai ser no Ré. Então. Sol. Vai ser aqui, ó. Na mudança que ele vem pro Ré. Tá? Da sexta. Ele cai no Ré. Aí fica. Aí ele volta pro Sol. Seria aqui, ó. Aqui, ó. No Sol com Si. Ele volta pro Sol. E na... Na, 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 na. A CIDADE NO BRASIL Então aqui é acompanhamento, é frase, é tudo que envolve um modão, né? Você criar essas frases, tudo na base da técnica de terça, de sexta, de arpejo. Tudo isso você consegue agregar à sua música, tá? Então começando aqui o seguinte, as notas são Sol, o Ré e nós temos um Dó. Na parte do refrão, você foi, que tem o Mi menor, o caso mais antigo, Lá menor, Ré. Aí cai no Sol. E vai pro Dó. Então são notas que você pode aí tentar fazer da sua forma, da sua maneira, né? E lembre-se, gente, modão, quando você vai começar a criar frase, não fica só focado em copiar o que tá lá. Você como sanfoneiro, tendo conhecimento, você pode criar suas frases. Essas frases que eu tô fazendo, não tem na música. Tem em momentos diferentes, mas eu faço da minha maneira. Beleza? Então, ó. Sol. Ré. Aqui no Sol, ó. Eu fiz um arpejo. Com clichê. Arpejo de Sol, se você não conhece, é uma técnica muito utilizada na sanfona. Aí continuando o Sol. Aqui eu fiz uma frase de sexta, ó, pegando o Si com o Sol, o Fá sustenido com o Lá, o Sol com o Mi, e o Fá sustenido com o Ré, entrando no Ré maior na primeira inversão. Já respondi a frase com um arpejo de Ré. Então, nós temos o arpejo de Dó, de Ré, de Mi, de Sol e assim por diante. Então, o importante de ter conhecimento técnico é isso. Quando eu falo, use o arpejo, você vai saber o que é o arpejo. Mas se você não sabe, aí fica difícil. Então, arpejo é isso aqui, ó. Quando você toca as notas uma por uma, em cima daquele acorde natural, pegando, né, com o dedo 5, o mesmo. Então, se você começa com o Sol, você vai terminar com o Sol. Se você começa com o Dó, termina com o Dó e assim por diante. Então, quando eu falo arpejo, é isso. Aí eu pegando na nota natural, uma por uma, tá bom? Aqui eu já fiz o quê? Quando o cantor cantou, eu respondi depois com o Terça de Ré Maior. Cai no Dó. Normalmente, fiz a frase de Terça em cima do Ré. Vai cair no Sol. Aqui eu já caí no Mi Menor. Você foi Lá Menor, Ré Maior. Sol. Aqui eu fiz uma frase de Terça em cima do Sol. Vai cair no Dó. Tá vendo? Então, todas essas técnicas são técnicas básicas para quem está começando a tocar o acordeon. Isso aí, se você tiver essas técnicas aí na mão, você consegue improvisar, criar, logicamente, no seu tempo, no seu momento. Tá bom? Deixar isso bem claro. Cada um tem seu tempo de assimilar, saber. Mas você sabendo e tendo esse conhecimento, fica mais fácil de assimilar o que se passa. Beleza? Então, continuando aqui. Você foi Lá Menor Lá 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 Ré Maior Sol Aí faz a frase Lá 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 Ré Ré Sol Ré Maior Dó Ré Sol Você viu a frase que eu fiz aqui? Isso aqui é do Sol Em terça, Sol com Si Lá com Fá sustenido Sol com Mi E cai no Ré natural Dó Volta pro Ré Sol Ré maior Dó Ré Sol Aquela frase de sexta novamente Ré maior Dó Ré Sol Dó Sol Terminando a música Então são frases básicas De treinamento Quando a gente tá começando a fazer Tranquilo? E o baixo sempre acompanhando o ritmo da Guarânia Sol Ré Sol Ó E aí pessoal, se você gostou Deixe o like, se inscreve, compartilhe e ative o sininho Então não esquece que tem vídeo aqui no canal todo dia Segunda a sexta-feira Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo Fui! Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa porque E aí E aí E aí